DJ Felipe Pitty é um braço de goiá Take me down Take me down Só tá o lado na xereca e todas essas cadelas O DJ Felipe Pitty, ele que tá tocando uma piranha Escuta essa, tá no baile muito louca Dançando com as três colegas Pra se esprega pra xereca Esprega, esprega ela pra se esprega pra xereca Esprega, esprega ela pra se esprega pra xereca O DJ Felipe Pitty, ele que tá tocando uma piranha Escuta essa, pra se esprega pra xereca Não me compare com teu ex, muito menos que o teus ficante Sou MCMN, um cara muito importante O DJ Felipe Pitty, um cara muito importante Ele comendo a xota famoso, pau viciante Ele comendo a xota famoso, pau viciante Ele comendo a xota famoso, pau viciante O DJ Felipe Pitty, um cara muito importante Ele comendo a xota famoso, pau viciante Chupa essa porra direito, não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz Hoje, chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Quer tá chá de buceta, mulher vai tomar coça de bica Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Quer tá chá de buceta, mulher vai tomar coça de bica Sem apegação, mulher, por favor Esse é o Noite nos Vales do Mandelão 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 Mandelão